E pra quem não sabe, Maurício Meirelles tem outra paixão além do humor. Eu sempre fui músico de colégio, de ter banda, pra 10 pessoas, 20. Aí de repente eu tô vivendo esse lado aqui que lota esse teatro. Então meu universo rock and roll, ah, eu queria fazer um show. E ao mesmo tempo, a vida dessas voltas, eu era músico, compunha e nada deu certo nisso. Fui fazer comédia e isso bombou. E eu sou músico frustrado, o Murilo Couto é músico frustrado, o Nil Agra também, o Marco Gonçalves e a Tata. Tem uma veia muito musical. Então vamos juntar e fazer uma coisa, a gente fez assim.